A Unidade Básica de Saúde, Cair Favã, foi importada no centro da cidade em 2004 e realiza atendimento de internatia, química, médica, pediatria e tecnologia de segunda a sexta-feira das sede às 19h. Essa mudança da sede proporcionará otimização do atendimento à comunidade pelos servidores da UBS com a melhoria e ampliação dos espaços, mais conforto e melhores condições de trabalho. Nesta segunda-feira tem início a campanha nacional de vacinação contra a influenza A e o vírus H1N1. O município recebeu do governo estadual 53 mil doses de vacina trivalente para dar início à campanha. A imunização será realizada em crianças com idade entre 6 meses a menores de 5 anos, gestantes e parturientes, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da área de saúde, população indígena, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e doentes crônimos. A cobertura mínima exigida para todos os grupos prioritários é de 80% e a meta é vacinar 142.244 pessoas nos grupos prioritários. Graças a Deus, hoje nós podemos inaugurar aqui essa unidade nova para os pacientes, para os funcionários e também começar a campanha de vacinação da gripe. Eu gostaria de agradecer imensamente ao prefeito, ao secretário de saúde do Dr. Gilberto, pelo empenho que nos é emprestado para nos proporcionar um novo local de atendimento, um local mais adequado. Estamos sete casos confirmados de H1N1 em Londrina. O quadro preocupa pelo fato de como está se comportando a distribuição do vírus em outros estados e pelo fato de que ele se manifestou em algumas localidades com uma certa virulência. Então, isso preocupa nesse aspecto. Agora, a gente vê a perspectiva da vacinação como uma boa forma de a gente estabelecer a proteção e diminuir a circulação viral em nosso meio. Estamos começando com a meta é vacinar 142 mil pessoas em Londrina. 30% dessa meta já está disponibilizada como dose e com a programação de reposição sistemática a cada período semanal. Então, a situação em relação à população de risco que está estabelecida para a vacinação é uma situação bastante tranquila, vai ter vacina para todo mundo e a gente pede para que as pessoas venham fazer suas vacinas e venham fazer sua cobertura. Mas eu queria aqui cumprimentar o Gilberto Martim e ao cumprimentar a toda a equipe da saúde, a Simone, coordenadora da rede da atenção na saúde e a Regina, coordenadora aqui da UPS. Ao Gustavo Licha, a Elza Correia, a Terezinha e a todos os servidores aqui do posto de saúde desejar um excelente trabalho e espero que esse local seja melhor, seja um ambiente melhor para vocês, trabalharem e, evidentemente, acolher a comunidade que aqui procura atendimento à saúde. Muito obrigado e parabéns a todos pela conquista e vamos deixar a rotina prevalecer. É uma instalação nova que pretende qualificar o atendimento, o acolhimento à população, também dá uma condição de trabalho melhor à equipe que aqui trabalha e o objetivo é aprimorar o atendimento a essa região da cidade. Essa meta, ou a disponibilidade, ou a abrangência dos grupos que estão sujeitos à vacinação chega a 148, 150 mil, aproximadamente, habitantes da nossa cidade. A nossa expectativa é que esses grupos procurem os postos de saúde e que nós possamos vaciná-los e, assim, ter uma cobertura vacinal adequada de acordo com aquilo que preconiza o Ministério da Saúde.